Em 25 de março de 1926, aconteceu o maior desastre ferroviário do sul de Minas Gerais, em Maria da Fé. O trem que vinha de Soledade de Minas, em direção a Itajubá, caiu no abismo na Serra de São João. Ninguém sabia que um grande aterro havia desabado. O local acumula incríveis relatos de visões de fantasmas, que são confundidos com pessoas caminhando no trajeto do acidente e, do nada, somem na frente de testemunhas chocadas. Inscreva-se no canal do Caça-Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça-Fantasma Brasil, respeito ao sobrenatural, sem julgar nem afrontar. Caça-Fantasma Brasil e a construção de Bom, nós estamos aqui no local do acidente de 1905, que é uma cachoeira, que tinha uma ponte, que é uma manchurrada, levou esse espaço, que agora é um túnel, levou a ponte. O trem que chegou aqui, ele vindo e caiu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é por aqui que tem alguma coisa, aqui o meu, não, é por aqui, porque o meu aparelho foi para 13 agora. Deixa eu ligar. Agora não, agora dá 17, mas ela foi para 3. Nossa, foi para 3 agora, travou no 17 e desliga, e é aqui, ó João. Foi. Então, Rosa, estamos aqui no lugar, vamos lá? Maria da Fé. Maria da Fé. Estamos aqui no Maria da Fé, onde em 1925 deu um acidente. Aqui, pessoal, vocês vão ver que tem uma cachoeira bonita. aqui era uma ponte, mas deu uma chuva, deu uma enxurrada muito grande e a ponte que fizeram um túnel agora não aguentou e caiu. e vinha um trem e não vendo a ponte, não percebeu. Quando saiu da curva e chegou aqui, os vagões caíram no buraco que era a ponte. Então, foi caindo e daí os outros foram sendo levados. Sobrou só 2 vagões aqui. Os outros todos caíram nesses precipícios. Olha os precipícios que são. Nossa, foi a 3, 2, 15. O normal aqui é 17. 17. Tá, João? Tá. Hã? Ah, vamos aí? E eu vou alertar uma coisa para vocês. A energia que está aqui não é positiva, viu, João? Ah, é? Não. 15 graus. A energia que é aquela ali foi de ataque. Aqui, Rosa. Conta para nós o que você sentiu aqui. Aquela outra vez que nós viemos, os aparelhos começaram a tocar e saiu dali para cá um tipo de energia que passou por nós e balançou tudo isso aqui nesse pedaço. E eu estou dizendo que a sensação que se tem, que não é de pacífico, né, gente? Aham. Então, nós temos que hoje à noite prestar muita atenção. Tá. E hoje à noite a gente vem aqui, né, Luciano? Isso. Vamos ver o que a gente consegue levantar, né? Porque... 13 graus. Como aqui foi o acidente. Teve aquela... Aquela... É... De lá da câmera. Quantidade de mortes, né? E os relatos que andam acontecendo. Várias pessoas andam vendo aparições, né? Então... Alguma coisa está indo. Tá, mas mais ou menos. É aqui ou mais lá ou mais cá? É nesse trecho aqui, ó. Porque não foi só... Foi um deslizamento de terra, entendeu? Então foi... Além da ponte, teve um deslizamento... Foi um deslizamento de terra. Ah... Não foi só a ponte. O deslizamento de terra, Rosa, que acabou com tudo. Exatamente. Exatamente. É isso, né? Isso. Levou... Até tem um... Agora foi replantado, né? Tudo, mas... Deu pra observar ali o tamanho do buraco que tem ali embaixo. Sim. Então... Tudo isso aqui foi. E aí o trem veio... Não conseguiu parar. Na verdade, ninguém... Foi tão rápido. Porque não... Não conseguiram avisar o... 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 É isso, né? Aí... Não deu tempo. E foi a fatalidade. Então, gente... A gente... A gente descobriu... Né? Mais algumas curiosidades sobre... Esse acidente. Sobre esse local. Então... Três coisas... Né? Que... É... Que nós descobrimos. Teve um... Que... Ó... Vai passar um caminhão aí. Gente, nós temos que vir bem quente. Se aqui já tá frio essa hora, né? Então, gente. Três... Coisas que a gente... Ficou sabendo. Esse trem vinha trazendo... Um caixão. De uma pessoa muito... Ilustre de Itajubá. Um artista muito famoso. Que ele vinha... Ele vinha e caiu tudo. Né? Aí veio um trem de Itajubá até aqui. Até... Essa parte que não tinha o... Né? Que... Até chegar o desabamento aqui. E um trem pra... Pra buscar o caixão e as pessoas e coisas. Que abriu uma picada. Né? E... Resgataram o caixão. Né? Levaram. Também nesse... Nesse trecho... Tinha um andarilho. Né? Um... Um senhor... Que... Que era comum. Ele... Estava sempre andando... Nesse trecho. E também acharam o corpo dele. Quer dizer... É... Ele tava andando aqui na hora do acidente. Né? Olha gente... Oito graus. Que coisa assim... No lugar errado. Na hora errada. Né? Seis graus. E... E essa mulher que aparece aqui? É... É... É uma... É... É uma do acidente. Né, João? Então... Ela ficou... É... Acredito eu... Que ela não... Ela... Teve um tempo ainda... Buscando ajuda. Buscando alguma coisa. Então... Ela... Ela morreu naquele processo de... Buscar ajuda. Né? De... Sair daqui. Por isso que aparece. Ela tá no looping da... Da... E aqui é um fantasma mesmo. Porque você vê o corpo dela. Uhum. Né? Né, Luciano? Você vê o corpo dela. Quer dizer... Ela caminhando por aqui. Né? É... Os... Os relatos. Exatamente. É isso. Gente, o que que tem pra lá? Uma cidade? Oi? O que que tem pra lá? Bem longe daqui. Tem uma cidade de... De Pedralba, parece. Se eu não me engano. Acho que é Pedralba. Tem chácaras pra ir fazer. Isso, isso. Então, as pessoas que passam por aqui, né? Relatam que é uma mulher que... Que eles costumam vir caminhando por aqui. É, é. A mulher que tava no trem, né? Que estava quando... Ficou em looping aqui, né, João? Uhum. Mas aquele dia eu percebi... Pelo... Quando nós passamos naquele mato ali... Os aparelhos... E depois saiu daqui... E foi direto... Só pra essa parte aqui. Tu te lembra, Luciano? Inclusive, o segurança tava pra nós tudo. Aqui, ó. Saiu daqui... E ficou... E atacou só essa parte desse... Não foi tudo, entendeu? Só aqui. É, a gente teve... A gente ia sair, deu movimento, né? Deu barulhos. E aquelas mãos no carro do Luciano, depois que apareceram aquelas impressões. Lembra, Luciano? É... Não foi só no meu, não. Teve... No seu também, não. Ah, é. No meu também, né? Eu lembro que tinha dois carros. Sim, sim. Mas foi o teu que você sentiu... É porque eu era o primeiro carro, né? É isso. Então, ah... Eu senti um peso. Parece que... É... Como se a gente estivesse subindo um morro bem em pé. Entendeu? Eu tava acelerando e o carro... Tava... Tipo, como se tivesse alguém... É... Tentando segurar ou alguma coisa, entendeu? Uhum. É isso a gente vai ver à noite, né, João? A gente vai proporcionar... Porque... E esse... Então, esse espaço aqui... Que... Teve o barulho... Que a gente sentiu... Mas não é espírito. Não é espírito? Mas esse espaço que teve barulho, que passou... Eu até vou mostrar de novo... Vê que tem um peral ali, né? É. Ó... Vamos ver... O que que tem aqui, ó... Eu até vou botar uma câmera... De visão noturna. Olha... Tem a... Tem a... Essa... Pode ser até uma trilha de animal... Aqui, ó... Que desce pra baixo... Tem uma trilha aqui, ó... Mas é... Bem perigosa. E, ó... Tem as taquadas... Né? É aqui que nós temos que nos estabelecer. Então, vamos arrumar aqui... Pra de noite encostar o carro. Aqui que a gente vai fazer a vigília, Rosa? É. Nesse ponto. Nesse... Não é ali no ponto da ponte. Não. É a mesma coisa... A gente vai levantar... Vai caminhando... Entendeu, João? Entendeu, João? Olha, gente... Hã? Hã? Não sei lá... Mas isso pra mim não descer... Pepe... A energia que tá aqui foi agressiva. É. Se vocês passarem do limite daqui, elas podem dar um tombo em vocês. Não é uma energia pacífica, né? Pelo que aconteceu lá aquele dia e pela... Logo que nós chegamos eu senti uma vibração de alguém incomodado. Algum tipo de coisa incomodada. Então quando está incomodado eles vão pegar os pontos fracos. Ali é uma cachoeira... Tá... Tá molhado, a pedra tá resvalando. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Porque se fosse uma coisa pacífica, tudo bem. Mas não é. Interessante. Não tem forma, mano. É, nós vamos botar os carros num espaço bem... Não tem forma humana e que forma que tem, Roque? Energia. Como se fosse um sopro. Como se fosse uma fumaça. Ah, tá. É isso que tu tá vendo. Uhum. Foi até 13, João. É? 2, 8, 13, ó. Gente, olha... Tá desmoronando ainda. Olha aqui, ó. Tá desmoronando ainda. Isso aqui não é uma coisa que eu fiz aqui. Não é. Olha só. Essa cachadura. Aham. Aham. Corre o risco aí. Quanto mais chove. Claro. Então, a presença é essa, Roça. Uhum. E vocês percebam que aqui a onça não. Porque ela não tem onde caminhar. Onça. Vejam, isso aqui faz parte também do deslizamento, viu? Aqui, né? Uhum. Tudo que tiver essa terra mais assim... Uhum. Faz parte também. Porque foi esse trecho... É. Sim, foi um trecho grande, né? É o deslizamento, né? Então... O deslizamento e o... Olha isso. É, vai embora, né? Uhum. Como diz lá no sul, é um peral. Fazendo as contas de quantos vagões nós íamos pela fotografia, o acidente veio até aqui. É? Tem a fotografia daí pra mim dar uma olhadinha? Ele caiu primeiro lá e foi virando tudo. Então, o acidente... Ah, ele veio daqui. Daí foi caindo pra lá. Sim, eu sei. Primeiro caiu a hora que... É. Lá ele embicou. Uhum. E veio caindo. Aí desencarrelhou. Desencarrelhou mais ou menos até por aqui ou mais ainda. Deixa eu ver. Tá sentindo? Não, eu não trouxe aqui. Tô sentindo. Não... Quer dizer, o nosso trajeto de pesquisa é isso tudo aqui. Vamos botar que tenha cinco. Nunca tem cinco. É só... É uma tripa, né? A... Aqui... Ainda tava um... O que não caiu... Ficou em pé por lá, ó. Ficou. Porque sobrou dois, né? Uhum. Uhum. Tranquilo. Fechou então, Ronaldo? Voltou. Voltamos à noite então, você? Voltamos à noite. Perfeito. Não, não foi. É... É... É impressionante as coisas, né? Se trabalha só na ponte. Não tem que se trabalhar esse trecho todo. Uhum. Então, mas... E as câmeras de divisão autônia? Eu boto no mato ou boto aqui? Porque ela aparece aqui. Não, nós vamos botar aqui. Na direção do coisa. Ô João, lembrando que não é só... Não é só nesse pedaço aqui que o pessoal relata aparições. É em todo esse trecho. Claro, por isso que eu tô indo. Entendeu? Não, não. O trecho assim... Aqui era... Passava o trem. Ou seja, é em todo esse trecho. Esse trecho aqui. Ou lá mais pra frente, mais pro outro lado, entendeu? É... Esse é o trecho. Esse é o trecho. Vocês vêem. De lá... Aqui... O vagão ainda... É maior... É esse trecho que nós temos que fiscalizar hoje à noite. Ok. A gente levanta, caminha, filma, né? Uhum. Passa os aparelhos, ele bota os... Eu custo demais cadeiras. Ah, é. É. Nós vamos fazer um acampamento legal. Uhum. Nossa, o pânico aqui... As pessoas estavam num pânico que vocês não têm. Ah, tu tá transportada pra época, Rosa? O pânico. Por isso que eu te falo. Então descreve. É pânico. É vendo tudo caindo, entendeu? Uhum. Porque não foi, pum, e virou. Foi e vai levando. Certo. Então, Rosa, e como que tu pode, como que tu consegue esse acesso ao pânico das pessoas que sofrem o acidente? É intemporal. A gente se transporta no intemporal aonde fica, né? É como um eco. Ah! Dependendo do lugar, o eco se mantém. Uhum. Então a gente se chama intemporal. Entendi. Porque vinte, trinta, cinquenta anos, cem anos, não importa a data, nós que temos matéria, que temos corpos, que tem um tempo pra viver. O intemporal são as vibrações do que esse corpo viveu, essa mente pensou. Então isso fica no intemporal. Ok. Fechamos aqui então? Uhum. Até a noite, Lucila. Até a noite. Não sei, eu acho muito perigoso. Nós temos que vir com muita cautela. A energia aqui, ela não vai nos absorver como ajuda. Sim, mas a outra vez a gente já foi corrido daqui. Ah, então, mas agora a gente voltou. Claro que o desespero maior foi da volta pra cá, que foi onde os trens caíram. Aqui é conhecido como volta da bacia. Uhum. Volta da bacia? Volta da bacia, porque o morro ele faz uma volta assim, a estrada, entendeu? Uhum. E ficou conhecido como volta da bacia. Porque vocês veem bem. A cidade está bem fina. Ele caiu, tá? Ele caiu. O primeiro embicou, o segundo foi atrás e um foi empurrando o outro, João. Como já estava embicado, no empurrar foi elevando. Muito interessante. Deixa eu filmar o local lá. Ah, então houve um deslizamento. Não foi. Não. A primeira coisa foi o deslizamento, Rosa. Caiu tudo. Aí desabou tudo. Aí por isso que aí veio o trem e caiu. Ele não chegou a cair nesse buraco, ele caiu antes porque estava tudo deslizado. Vamos ver essa foto. Não, ele caiu aqui. Ah, aqui tinha deslizado já. Qual é a informação? Vamos ver a foto. Por que eles estão me levando pra lá? Quem que está te levando? É o momento que eu preciso ter. O endereço é lá, ó. A coisa é pra lá. Por que eles estão me levando pra lá? Quem que está te levando? É o momento que eu preciso ter. O endereço é lá, ó. A coisa é pra lá. Se tivesse o deslizamento, não ia deixar o trem vir até aqui, querido. Porque estava... Eu estou falando. Nós temos que estudar melhor uma coisa, amigos. Foi um deslizamento. Primeiro. Bom, se houve um deslizamento... O deslizamento levou o trem e o deslizamento. Então... Então quer dizer que não foi aqui que o trem terminou de cair. Ele veio caindo. Porque não foi a ponte que ele emborcou. Então, Rosa, no primeiro lugar que tirou o trem, foi onde ele vai atrás. Tá, então... Tem ponte na estrada. Não tem ponte. Viu? Foi deslizamento de terra. O deslizamento de terra levou o trilho junto. Então, não é aqui nessa aqui. Ela tá aqui pra lá. Gente, isso é pesquisa. É buscar pontos que estão em aberto. A minha sensação me mostrou que o trem aqui já estava sem... Descarrilhado. Descarrilhados. Aqui eles já estavam. Aqui, até onde nós fomos, eles já estavam fora dos trilhos. Então, nós vamos ver na internet e vamos ver aquela foto. Agora, nós vamos ver na internet e vamos ver se... Música Inscreva-se em nosso canal e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça Fantasma Brasil. Respeito com o Sobrenatural.